Bom dia queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz onde você sabe que todos os dias, às 6 horas da manhã, eu tenho o hábito de entrar para estar liberando uma palavra para o teu coração e estar abençoando muitíssimo a sua vida com o Evangelho de Jesus sempre aqui nós temos a oportunidade de ouvir uma palavra que venha nos conscientizar, nos libertar, nos curar, nos transformar e como é bom nós ouvirmos as coisas de Deus, concorda comigo? Como é bom nós recebermos uma palavra que venha trazer paz ao nosso coração e eu já adianto a você que a palavra de hoje é uma palavra extremamente de ânimo, uma palavra extremamente de paz então se você precisa de uma palavra de refrigério, uma palavra de amor, de bondade, de perdão, de paz uma palavra que venha trazer ânimo para os seus dias é essa palavra que Deus vai trazer para o nosso coração nessa manhã, tá bom? Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso Senhor, muito obrigado Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo ar que respiramos pelo fôlego, pela vida, pelas tuas bênçãos Obrigado porque tu tens sido um Deus que tem cumprido com a tua palavra Tu tens sido um Deus que tem cumprido os seus propósitos Tu tens sido um Deus que tem cumprido as suas promessas Muito obrigado Senhor porque assim como o salmista nós oramos o que farei eu Senhor diante de tantos os benefícios que o Senhor tem nos feito as tuas bênçãos têm sido grandes Senhor e muito maior do que crises e dificuldades que nós temos vivido Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu perdão pela vida de Jesus no Calvário, pela morte, pela salvação, pela eternidade nós te damos graça Senhor Abençoe a vida dessa pessoa que parou para ver esse vídeo que o Senhor fale com ela e que a tua palavra gere paz à sua alma Eu oro ao Pai pela vida de cada inscrito desse canal cada membro, cada intercessor cada colaborador que sempre nos ajuda a pregar a tua palavra aqui continua prosperando e abençoando a vida emocional, sentimental, conjugal todas as áreas dessa pessoa No nome de Jesus, amém e amém Glória a Deus, como é bom estarmos unidos aqui para ouvirmos a palavra de Deus e eu já peço para você chegar dando like no vídeo deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações e se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novo aqui todos os dias você pode voltar às 6 da manhã, às 18 horas da noite que sempre vai ter uma palavra poderosa para abençoar muito a sua vida Gente, eu tenho dito isso, é importante você fazer isso porque quando você faz isso, você diz para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante que mais pessoas precisam ouvir desse vídeo e receber dessa palavra Concorda que a palavra precisa ser divulgada Concorda que mais pessoas precisam serem alcançadas Então deixe o seu like, se inscreve no canal e nos ajude a continuar pregando a palavra na internet Beleza? A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Salmos 139 Olha que salmo lindo de Davi Na verdade, quase todos os salmos são muito bonitos Os salmos são muito humanos revelam muito a emoção, o coração o momento que os homens passaram durante suas aflições, suas crises, suas dificuldades por isso que a gente se identifica muito com os salmos porque os salmos, muitos deles foram feitos em momentos de dor em momentos de aflições são salmos que falam muito ao nosso coração também Olha o salmo 139 É um salmo de Davi Ao regente do coro, um Davi Um salmo de Davi Senhor, tu me sondastes e me conheces Tu me sondastes e me conheces Tu conheces o meu assentar e também o meu levantar De longe entende os meus pensamentos Cercas o meu andar E o meu deitar Conhece todos os meus caminhos Sem que haja uma palavra na minha língua Eis que, ó Senhor Tudo conheces Tu me cercais em volta E puseste sobre mim a tua mão Tal ciência para mim Maravilhosíssima Tão alta Que não a posso atingir Para onde irei do teu espírito Ou para onde fugirei da tua face Se subir ao céu Tu aí estás Se fizer no céu a minha cama Eis que tu ali estás também Se tomar as asas da alva Se habitar nas extremidades do mar Até ali A tua mão me guiará E a tua destra Me susterá Se disser de certo Que as trevas me cobrirão Então a noite será luz A roda de mim Nem ainda as trevas Me escondem de ti Mas a noite Resplandece como o dia As trevas e a luz Serão para ti A mesma coisa Pois possuíste o meu interior Entristeceiste-me No ventre da minha mãe E te louvarei Porque de um modo terrível E tão maravilhoso Fui formado Maravilhosas são as tuas obras E a minha alma Sabe muito bem Os meus ossos Não te foram encobertos Quando no oculto Fui formado Entretecido Como nas profundezas Da terra Os teus olhos Viram o meu corpo Ainda informe E no teu livro Todas as coisas Foram escritas As quais Iam sendo Dia a dia Formadas Quando nem ainda Uma delas havia E quão preciosos São para mim Ó Deus Os teus Pensamentos Quão grande É a soma deles Se os contasse Seria em maior número Do que areia Quando acordo Ainda estou contigo Ó Deus Tu matarás de certo O ímpio Apartai-vos portanto De mim Os homens De sangue Pois falam Malvadamente Contra mim E os teus Inimigos Tomam teu nome Em vão Não aborreço Eu ó Senhor Aqueles que te aborrecem E não me aflijo Por causa Dos que se levantam Contra ti Aborreço-os Com ódio completo E tenho-os Por inimigos Sonda-me ó Deus E conhece o meu coração Prova-me E conhece os meus pensamentos E vê se há em mim Algum caminho mal E me guia Pelo caminho Eterno Acabei de ler aqui O salmo De número 139 Que é o salmo De Davi E eu fiz questão De ler Todos os versículos Porque são versículos Maravilhosos Concorda comigo? Essa reflexão Ela é muito poderosa Na verdade Assim Todo o salmo De Davi Tem dentro dele Uma Uma poesia Uma Uma reflexão Muito profunda A gente percebe Que Davi Era alguém Que ansiava Pela presença De Deus Alguém que Tinha o seu coração Em Deus Alguém que Tinha temor A Deus Alguém que Tinha intimidade Com Deus Alguém que fazia Questão De se relacionar Constantemente Com Deus Davi Deixa muito Claro isso A necessidade Que ele tinha De se relacionar Com Deus De estar mais Perto de Deus E de se envolver Mais ainda Com as coisas Do Senhor Eu poderia falar Tantas coisas Dentro desse salmo Mas eu queria Refletir com alguns Pequenos versículos Que esse salmo Traz para nós Dentre tanto Olha como ele Começa dizendo E que também É uma das palavras Chaves De todo o texto Do salmo 139 Senhor tu me sondaste Me conhece Tu conhece O meu sentar E o meu levantar E de longe Entende os meus pensamentos Essa reflexão inicial Já demonstra um pouco A expressão chave Desse texto Que é falar Sobre um Deus Que é Uniciente E um Deus Que pode Todas as coisas Que também é Unipresente Um Deus Que está em todos Os lugares E um Deus Que tem a ciência De tudo Davi deixa muito claro Aqui Esses dois atributos Divinos Que é a uniciência E a unipresença Em outros salmos Ele deixa mais evidente A unipotência Que na verdade Se sabe que na teologia Sistemática Deus É revelado como Três principais Atributos divinos Unipotência Unipresença E uniciência E dentro desses Três atributos Davi vai revelar Pelo menos dois Aqui no salmo 139 Que está implícito Que é a uniciência A unipresença A uniciência É um Deus Que tem a ciência De todas as coisas Um Deus Que sabe de tudo Um Deus Que não pode se enganar Um Deus Que não pode se pegar De surpresa Um Deus Que tem conhecimento Sobre tudo Inclusive Ele lê Pensamentos Então Davi Deixa claro Isso sobre Deus Que é um Deus Que sabe o que ele pensa Que é um Deus Que conhece o seu pensar Que é um Deus Que conhece o seu interior Segundo Ele traz pra nós Um Deus Onipresente Um Deus Que está presente Em todos os lugares Um Deus Que pode estar Em todos os lugares Ao mesmo tempo E que não se limita A espaço físico O ambiente Por isso que Davi diz Se eu estiver Em um lugar Mais alto Lá o Senhor Vai estar Se eu estiver Em um lugar Mais baixo Lá o Senhor Também vai estar Ele não é só Um Deus Que entende E conhece Todas as coisas Mas é um Deus Que pode habitar Em todos os lugares Ao mesmo tempo E eu não consigo Me esconder dele Porque ele está Tanto nos lugares Altos Como ele também Pode estar Em lugares Baixo Ele está Em todos os lugares Davi revela isso Pra nós Nesse salmo Aí ele diz O Senhor Me sonda E o Senhor Me conhece É uma palavra Simples Mas que traz Uma reflexão Interessante Deus me conhece Davi está dizendo isso O Senhor Me conhece Você sabe Que nem nós Mesmos Se conhecemos Eu não sei você Mas eu já passei Por situações Que eu me surpreendi Com as minhas atitudes Eu achava Que eu seria De uma forma Que eu agiria De uma forma E de repente Eu agi De maneira diferente As minhas atitudes Me surpreenderam Eu achava Que eu me conhecia Mas eu me surpreendi Comigo mesmo E nem sempre positivo Às vezes negativamente Com atitudes erradas Com impulsos Errados Achando o tanto Que conhecia A minha natureza Na verdade Não me conhecia Só que Davi está dizendo O Senhor me sonda E o Senhor me conhece O Senhor me escuta Entende a minha vida O meu coração E o Senhor me conhece Por isso que não existe Ninguém mais justo Do que Deus Quando a gente Tenta julgar Alguma situação Ou alguma pessoa Baseado Numa opinião nossa Esse julgamento Esse julgamento Na maioria das vezes Está errado Porque o meu senso De justiça É diferente do senso De justiça De Deus Deus está presente Em todos os lugares Deus sabe tudo O que está acontecendo E Deus sabe o porquê Que certas atitudes Foram tomadas Dessa forma Por isso que só Deus É justo Só Deus sabe fazer E agir Com justiça De verdade Só Deus sabe Só Deus sabe Pessoa, filho, tio Não te conheça Deus te conhece Às vezes as pessoas Acham que te conhece Mas só Deus Sabe quem você é Deus conhece O teu interior Deus conhece O teu coração E Deus Sonda Os teus pensamentos Davi está dizendo isso O Senhor me conhece Te conhece Melhor do que Qualquer pessoa Te conhece Melhor do que Qualquer circunstância O Senhor Te conhece O Senhor me sonda O Senhor me conhece Conheces o meu assentar E conhece o meu levantar E de longe Conhece meus pensamentos Ele sabe o que eu penso Ele sabe o que eu sinto Por isso que eu não preciso Dizer pra ele O que eu preciso O que eu necessito Porque ele já conhece Antes de eu abrir A minha boca Pra falar Daquilo que eu quero Ele já sabe Por que eu vou pedir Ué pastor Então Se ele já sabe Pra que que eu Se ele já sabe Aquilo que eu quero Pra que que eu vou pedir Por que que eu tenho Que orar A questão é que A oração Não é só pra pedir A gente tem uma informação Errada sobre a oração Porque a gente acha Que a oração É um momento de petição Oração É um momento De relacionamento Com Deus E dentro dessa oração Eu posso até pedir Mas oração Não é só pedir Se você observar Jesus ensinando A orar O Pai Nosso Ele vai trazer pra nós Características interessantes Sobre a oração Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu Você vai perceber O seguinte Que antes Das petições Nessa oração A todo tempo Na oração Do Pai Nosso Jesus ensina A enaltecer A Deus A adorar A Deus A engrandecer A Deus A pedir a vontade De Deus A louvar A Deus É muito mais Me adequando Ao propósito De Deus A vontade De Deus Ao reino De Deus Ao universo De Deus Do que literalmente Eu pedi alguma coisa Pra mim Então Esse é um dos princípios Que eu preciso aprender Da oração Que eu não oro Somente pra pedir Eu oro Pra construir Relacionamento Relacionamento Ah pastor Então Eu não preciso Orar Porque ele já sabe O que eu vou pedir Sim, ele já sabe O que eu vou pedir Mas mesmo já sabendo O que eu vou pedir A Bíblia diz Que ele Ele enceia Pra que eu faça As minhas orações Conhecidas Até porque Eu sempre digo Que a oração É mais importante Pra mim Do que pra Deus Porque Deus Não precisa Da minha oração Pra fazer O que tem que ser feito Só que eu preciso Orar Pra fortalecer O meu espírito Pra alimentar Minha alma E edificar Minha vida Com Deus Eu preciso Ter relacionamento Com Deus E o que me faz Ter acesso E relacionamento É essa palavra Chamada Oração Tu me sondas Conhece o meu Deitar Conhece o meu Levantar Sabe os meus Pensamentos E cerca o meu Andar E o meu Deitar E conhece Todos os meus Caminhos Aí ele já fala De um Deus Que protege Cerca O meu Andar Cerca O meu Deitar Ele me protege Ele me guarda Ele preserva Parece que Possui aqui também Aquele sentido Do Salmo 23 Quando Davi disse Que o Senhor Guarda ele Ainda que passe Pelo vale Da sombra Da morte Eu não temerei Mal algum Porque a tua vara E o teu cajado Estão comigo Né É O teu cajado Estão comigo A tua vara E o teu cajado Me consolam Né Porque o Senhor Está comigo Eu não temo Mal algum Ainda que eu passe Pelo vale Da sombra Da morte Porque o Senhor Está comigo A tua vara O teu cajado Me consola O Senhor Me protege O Senhor Me guarda O Senhor Me preserva Davi está falando De um Deus Que protege O seu andar Um Deus Que guarda A sua entrada A sua saída Que protege O seu deitar E que protege O seu levantar É como você Você hoje Que está ouvindo Graça Dizer Você dormiu Deus 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 Ele Entende E conhece Todas as Coisas Deus Deus Sabe Como está Tua vida Deus Sabe Como está Tua família Deus Sabe Por que Você parou Para ver Esse vídeo Deus Sabe Por que A tua Alma Está Inquieta Deus Sabe Deus Conhece Tudo E ele Conhece Melhor Do que Você Mesmo E ele Sabe Por que Que a Situação Está Vivendo Assim Ele Te Conhece Tu Me Cercaste Em volta E puseste Sobre Mim A tua Mão Davi Continua Falando Sobre Proteção A mão Que me Guarda A mão Que me Protege Tu Me Cercaste Em volta E me Colocou Na sua Mão E me Protegeu Com a Sua Mão E Pôs Sobre Mim A Sua Mão A mão Que me Guarda Que me Protege Que me Livra Que me Esconde Que me Preserva Aí Davi Diz Para onde Eu irei Do teu Espírito Ou para onde Fugirei Da tua Face Se subir Ao céu Tu lá Estará Se fizer No céu A minha Cama Eis que Tu lá Também Estará Em outras Palavras Davi está Dizendo assim O Senhor É tão grande O Senhor É tão Poderoso Que não Tem como Fugir Do Senhor O Senhor Está em todos Os lugares Que tem gente Que acha que pode Fugir de Deus Tem gente que acha Que pode enganar Deus Como Jonas Que Deus Deu a direção Para pregar Num lugar Ele resolveu Ir para o outro Está fugindo De Deus Só que Ele não consegue Entender Que é impossível Fugir de Deus É impossível Fugir da direção De Deus Se eu estiver Num lugar Mais alto Lá ele vai estar Se eu estiver Num lugar Mais baixo Lá ele também Pode estar Ele está Em todos Os lugares Você pode Enganar os homens Você pode Enganar teu pai Você pode Enganar primo Pode enganar tua mãe Teu cônjuge Seu amigo Você pode Enganar todo mundo Mas Deus Você não consegue Enganar Porque Deus Está em todos Os lugares Tem um conhecimento De todas as coisas E ninguém Consegue fugir Da vontade De Deus Da sua mão E nem da sua direção E se tornará Asas da alva E se habitar Nas extremidades Do mar Até ali A tua mão Me guiará E a tua destra Me susterá E se de certo Que as trevas Me encobrirão Então a noite Será a luz A roda de mim Davi está dizendo o seguinte Ainda que eu esteja Cercado por trevas A tua mão Me guiará E me trará luz Ou seja O Senhor É um Deus Que me dá Caminhos Eu não sei Se você recebe Essa palavra Mas eu quero Declarar Que o Senhor Vai te dar Caminhos No meio No meio Das trevas Ele vai te dar Uma direção No meio Da escuridão Ele vai te dar Caminhos No meio Da dificuldade Você não Vai ficar Desamparado Você não Vai ficar Sem saber O que fazer Você não Vai ficar Sem saber Para onde ir Você não Vai perder O controle E vai ficar Meu Deus Aonde o Senhor Está Não Ele vai te dar Caminho Ele vai te dar Direção Ele vai ser Luz No meio Das trevas Ele vai Iluminar Os seus passos Para que você Tome As decisões Certas Você recebe Essa palavra Deus está Falando com você Então declare No comentário Escreve No comentário Aqui embaixo Coloca O Senhor Som do meu coração O Senhor Me conhece Como ninguém O Senhor Conhece Os meus pensamentos O Senhor Guarda O meu deitar O Senhor Guarda O meu levantar O Senhor Guarda A minha entrada A minha saída Ele me livre Ele me protege O Senhor Me conhece Como ninguém O Senhor Me sonda Não sei Coloca alguma coisa Que você entendeu Dessa palavra Para consolidar A mensagem Que você já ouviu Mostrando que você Crê Que Deus te guarda Que Deus te protege Que Deus te preserva E que não tem como Se esconder dele E por mais que você Tente se esconder Ele sempre vai saber Onde você está Portanto É melhor Se submeter A vontade dele Confiar nele Que ele sempre tem O melhor Para nós Pai muito obrigado Por essa palavra Palavra onde nós Cremos que o Senhor Nos conhece Como ninguém Que o Senhor Nos sonda Que o Senhor Nos protege Que o Senhor Nos preserva Com a sua poderosa mão Abençoe a vida Abençoe a vida Dessa pessoa Dê ela um dia Extraordinário Maravilhoso Na tua presença Eu abençoo a casa dela A família dela Em nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus Querido que bom Que bom Que você ficou Comigo até o final Desse vídeo Diz aí Deus falou com você A palavra foi bênção Quer que mais pessoas Sejam alcançadas Por essa palavra Me ajude a alcançar O maior número Possíveis Para que mais pessoas Sejam libertas Transformadas E abençoadas Por essa palavra Compartilhe no Instagram No Facebook No WhatsApp Manda no Telegram Manda para todo mundo Para que mais pessoas Venham receber Dessa palavra Que o Senhor Tem colocado No nosso coração Beleza E te aguardo aqui Amanhã às 6 horas Da manhã No Manhã de Paz Se você quiser ser membro Desse canal E receber um conteúdo Exclusivo Participar comigo Nas lives Porque quando você É membro As suas perguntas Aparecem em evidência Para mim na live Na participação Se você quiser ser Um intercessor Do meu ministério Aqui do lado do botão Inscrever Se tem um botão Seja membro Clica nele E você vai poder Estar sendo um intercessor Do meu ministério Se você quiser ser um colaborador Você pode estar Na descrição desse vídeo Estar colaborando Com a nossa conta Está nos ajudando A pregar a palavra de Deus Aqui na internet Tem sido bom para você A palavra tem te edificado Tem agregado algo Para a sua vida Nos ajude a continuar Falando do amor de Deus Aqui nessa gente Beleza? E fica com essa palavra Que Deus conhece Tua entrada Conhece tua saída Conhece teu deitar Conhece teu levantar Sabe o que você pensa Sabe como você dormiu Deus conhece a tua vida Te cercou Está te protegendo E vai te abençoar Em nome de Jesus Está certo? Até amanhã Te aguardo aqui Às seis horas da manhã Um abraço Fica na paz Fica na paz